A poesia quando eu era estudante A empate, eram os poetas do Pajéu Ó como eu sinto saudade das coisas do meu sertão Dos tempos de apartação dos saudosos boiadeiros Que levantando seus gritos nos aburros retumbantes Se repetiam distantes no cimo dos tabuleiros Terra de sambas, quadrilhas, piqueniques, cantorias Vaquejadas, pescarias, festeiras de São João Das casas, do mal-venado, dos paus de sebo e buchada Dos pratos, das pomeladas de assuntada novação Quanto regionalismo nas festas de apartação Os cavalos-mourão nunca param de saltar Entre gritos já subia a espaço indisparada Mas uma saca bendada faz no chão se prostar Aí sertão das minhas enchentes do Pajéu rumoroso Daquele canto mavioso das águas sob as pedreiras Donde a gente se cansava de nadar de lado a lado Depois de ser agarrado no rolo das bananeiras Aí sertão da minha infância do queijo assado na brasa Da manteiga feita em casa trabalhada em nata pura Do leite tirado cedo do requeijão das colhadas De quando havia boiada, de quando havia fartura Hoje o sertão é miséria, fome seca e solidão Leite, queijo e requeijão está agora a coisa rara As fazendas se fecharam, acabaram-se as boiadas E pelas suas estradas só se encontra o pau de arara Desde a região da Brisa, Pajéu e Mochotó Só há fogo, cinza e pó do que foi desse sertão É que os falsos bonifácios cheios de demagogia Só falam em democracia no tempo das eleições Os problemas de açudagem e de reflorestamento Vivem só no pensamento dos tribunais no comércio Enquanto filas enormes de eleitores flagelados Routos surdos desgraçados vão correndo o seu suplício A nossa reforma agora ainda está colonial É do tempo de Cabral, do Machado, a foice e a inchada Vivem as outras nos arquivos dos heróis do parlamento Para aumentar o sofrimento da nossa senta atrasada Porque não sai das intrinas, aradas e os tratores Privilégio dos senhores protegidos dos civis Se não acabarem com isso, nunca mais todos verão Sertão não será sertão, nem Brasil será Brasil